Música Milhar Porto 10, a casa de sinuca mais tradicional de Porto Alegre Música Aberta todos os dias das 16h às 4h da manhã Oferecemos ambiente climatizado, amplo espaço e combos promocionais E aproveite nossa promoção de Happy Hour De segunda a sexta, das 18h às 20h Milhar Porto 10, Sarmento Leite 813, 3212, 3733 Música